As pessoas sentiram-se naturalmente, enfim, ultrajadas até nas suas funções, sentiram-se revoltadas e apresentaram naturalmente o seu pedido de missão. Mas, com uma nota, dissemos, nós deixamos aqui os elementos relativamente ao programa, os manuais, os relatórios, vários relatórios, e mais, e na carta, que está aprovada, estão documentos que fazem prova. Nessa carta disseram, nós vamos embora, mas podemos ficar cá mais um mês, ou dois, ou três, aquele tempo necessário que o Instituto entender, para nós podermos passar, digamos, a informação e todos os aspectos relativos ao funcionamento desse programa. E passaram? Não, eles entregaram o pedido de missão no dia 29, e no dia 29 o ICFES despachou o pedido e despachou-os a eles, mandou-os para os tribunais. E, portanto, é este tipo de consideração. E agora, ainda há um senhor, desculpe-me o termo, do Instituto, que tem a lata de vir dizer que a culpa disso é desses funcionários. Esses funcionários já saíram de lá há um ano e meio. Mesmo que eles tivessem deixado, enfim, aquilo muito mal, um ano e meio tinha dado para estes senhores perceberem que aquilo não estava em condições e não tinham entrado com a implementação do mapa nestas condições. Os senhores também alertaram que o sistema não ia se portar? Mas, para além disso, deixe-me dizer, porque é importante, foi a pergunta que fez há bocadinho ao Sr. Secretário de Estado, em junho de 2012, fizeram um relatório de 42 páginas, que temos em nosso poder, podemos facultar, em que eram propostas e recomendações para a transferência e implementação dos processos no novo mapa judiciário. Ninguém lhes respondeu, ninguém lhes perguntou nada. É evidente, como disse o Sr. Secretário de Estado, é verdade que na instalação das comarcas experimentais houve algumas situações que não correram bem, mas os processos não se perderam, demoraram algum tempo a recuperar, mas nada do que está a acontecer agora. E, exatamente com base nessas falhas, esses profissionais elaboraram um documento onde previam, digamos, que se essas mesmas falhas voltassem a evitar agora nesta situação. Ninguém lhes ligou nenhuma. E, portanto, foram avisados, foram, eu próprio, e o Sr. Secretário de Estado sabe isso, em várias reuniões no Ministério da Justiça, ainda no início deste ano e no ano passado, dissemos que o sistema informático não vai ser capaz de fazer esta transferência. Qual era a resposta que ele tinha? E eu não sou um grande técnico informático, sou um burro, esperto são eles. E, portanto, a resposta era, tenho a garantia que este sistema vai funcionar. Quem dava essa garantia era bonito? A Ministra da Justiça, o gabinete do Ministério, o Secretário de Estado. Nós dissemos várias vezes, testem, cuidado, o sistema informático é uma questão muito melindrosa na reforma, para além de outras. Como está a funcionar neste momento a Justiça, do seu ponto de vista, e os funcionários judiciais? Não está a funcionar. Essa é outra questão. Os funcionários judiciais estão numa situação de grande indignação e de grande revolta face a isto. Porque os funcionários judiciais, e a comunicação social foi disso descomunha, tiveram um trabalho extraordinário durante o mês de agosto, prescindiram de férias, de fins de semana, interromperam para fazerem maços de processos, para transportarem os processos para os tribunais, fizeram aquilo que era da sua responsabilidade. E fizeram mais do que deviam. Carregaram o mobiliário, limparam instalações e agora querem trabalhar e não podem. E esse é que é o grande problema. É que isto está a desmotivar, de facto, a classe, está a criar problemas. E pior ainda, vamos ver o que é que vai resolver os problemas daqui para a frente. Sr. Seja Estado, é verdade que foi avisado por todos estes introdutores, que a Ministra foi avisada por todos estes introdutores que, de facto, o sistema, a plataforma tecnológica, não daria suporte à entrada em vigor do novo mapa? Eu queria esclarecer aqui uma coisa muito claramente e agradecendo muito a frontalidade, que aliás sempre caracterizou as relações que mantemos com o sindicato dos funcionários judiciais. O Sr. Fernando Jorge é uma pessoa que preza a hombridade e a frontalidade. Nós temos mantido contactos regulares, trocas de informação. Agora, eu, com todo o respeito também, digo ao Sr. Fernando Jorge que nunca ouviu da boca da Ministra, porque isso é improvável, é impossível, porque a Ministra e o Sistema de Estado não são técnicos de informática. Vamos lá ver se nós nos entendemos aqui numa questão que é essencial. a garantia de que o sistema estaria operacional no dia 1 de setembro, nas condições em que estava. Essa garantia... A garantia não foi minha, foi do Instituto. A Ministra tinha a garantia do Instituto. Mas a Ministra deu-lhe a de viva-pós a garantia a si? Não, a Sra. A Ministra disse que tinha a garantia do Instituto. Não foi só a mim. Eu julgo que foi a todo o Portugal. Ela a denunciou isso várias vezes. A Sra. A Ministra disse que tem a garantia do Instituto que no dia 1 carrega-se no botão e já está. Só não explodiu. Isto sim é verdade. Não. Carrega-se no botão e explodiu. Se a garantia foi dada pelo Instituto. Vamos lá ver. Eu permito-me aqui um ponto de ordem. Porque de facto eu não... Eu lido mal com esta forma... Eu acho que numa matéria como é... Faz favor de continuar. Eu acho que numa matéria que tem a ver com uma área de soberania do Estado, como é a justiça, nós temos que ter cuidado com as palavras, quando falamos. Portanto, eu... Mas eu não quero criar aqui epifenómenos que nos distraem do objetivo central. O objetivo central neste momento é saber o que é que nós somos capazes de fazer para resolver o problema que temos em mãos. O problema que temos em mãos é um problema de uma plataforma informática. Havia justiça antes dos sítios? Haverá justiça, mesmo se não houver sítios. Isto é dito pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Isto é dito pela Sra. Procuradora-Geral da República. Os senhores funcionários judiciais, que eu aliás... E se não forem encontrados os processos, os processos têm cópias à mão? Como é que é? Para as pessoas que estão em casa é que não sabem como é que é o funcionamento. Esses processos estão perdidos? Estão... Podem ser encontrados? Explique-nos isso. Os processos... Eu vou ter que repetir à exaustão que os processos não estão perdidos. Porque à data de 31 de agosto, nós temos salvaguardados todos os dados dos processos. Os chamados metadatos e os documentos dos processos. Está tudo salvaguardado. Nós temos essa certeza absoluta. E é preciso que de uma vez por todas se desmistifique a ideia... Portanto, é uma questão de tempo até encontrar esses processos, é isso? Vamos lá ver uma coisa. Até que a plataforma funcione de novo, é isso? O pôr a plataforma a funcionar é outro assunto. Vamos lá ver. Nós temos que organizar as questões e dar-lhe respostas. Vamos lá ver. Nós não podemos estar na mesma pergunta a perguntar se os processos desapareceram e se a plataforma vai funcionar. Ou organizamos as nossas discussões. E temos uma discussão séria sobre este assunto, que é importante. E nós assumindo-lo, e sabemos que é importante. E estamos aqui para assumir as responsabilidades políticas. Nós não metemos a cabeça debaixo da areia. Nós não varremos para debaixo do tapete. Que fique claro aqui. O Governo, este Governo, não varre para debaixo do tapete. Portanto, o Sr. Presidente, ao contrário do que diz a Bastelária, não... Que fique claro, peço-lhe desculpa, que fique claro que a profunda admiração que temos pela dedicação, pelo espírito de abnegação, sacrifício, que os senhores funcionários judiciais demonstraram até à exaustão, durante o mês de Agosto, abdicaram de férias de fim de semana, prejudicaram a vida pessoal dos filhos, das famílias. Eu também, os serviços do Ministério também, juízes também, procuradores também. Ou nós metemos na cabeça de uma vez por todas que isto é um processo coletivo e todos fazemos parte da solução, ou não conseguimos resolver o problema. E o que eu lhe estou a dizer aqui claramente, é que eu não estou disponível para comentar problemas. Eu estou muito mais preocupado em encontrar soluções. E se tiver oportunidade, eu digo-lhe quais são as soluções que nós vamos ter. Vamos já lá. Ou que pensamos que podemos executar. Percebi que o senhor pessoal estava... Só para concluir, há aqui uma questão que tem que ser deixada clara. Eu não discuto com base em intoxicação. Eu não admito intoxicações de conversas. E conversas paralelas e despesas. Nós temos que focar no objetivo essencial que é de qualquer problema. Está a juíza presidente do Tribunal da Comarca Oeste de Lisboa. Senhora doutora juíza, os tribunais estão paralisados. Muito boa noite a todos. Quer na... Ou não. Os tribunais, eu gostaria de começar por dizer que concordo inteiramente com o senhor Fernando Jorge no que diz respeito ao trabalho excepcional que os senhores funcionários judiciais fizeram durante as férias judiciais e, aliás, desde abril. E dizer também que serão os senhores funcionários judiciais, os juízes, procuradores, que com a colaboração dos advogados irão ter que recuperar os atrasos resultantes dos sítios. Portanto, sabemos todos isso. Agora, penso que estamos a falar de atrasos. Eu não sei de que atrasos. Mas é preciso distinguir os atrasos da reforma. A reforma, e acho que isto também é incontestado, que a reforma foi participada, foi pensada e foi experimentada. Eu, neste momento, sou juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Oeste. Antes era do Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Noroeste. Portanto, que era uma das três comarcas piloto. Sei que, na transição, nessa altura eu não era presidente, era juiz de uma grande instância criminal, então era essa a designação, mas tenho conhecimento de que houve alguns problemas com a transição de processos, não sei quais. Sei que agora estão a existir esses problemas com a transição de processos. Dizer que os processos desapareceram parece-me, enfim, um bocadinho excessivo. Porque, e posso estar enganada, mas penso que os processos estão acessíveis, naquilo que se chama módulo de consulta, no Sítios 2, não é? Portanto, há um Sítios 2, que é o antigo. Os processos, ao que julgo, estão acessíveis até para os senhores advogados, no Sítios 2. Eu peço desculpa. Eles dizem que não. Pronto, alguns dirão que não. Eu sei que alguns juízes, até hoje, não tinham também eles acesso aos processos no módulo Sítios 2. Recebemos hoje uma comunicação, dando conta, de que passarão a estar. Passarão a estar a partir de hoje. Não o consegui testar, porque essas informações, às vezes, demoram a ser testadas no terreno. Mas o senhor Fernando Jorge Conceza não me desminto quando digo que os processos não desapareceram, estão no Sítios 2. Mas é verdade, não é? Até que ponto é que este impasse, este bloqueio dos Sítios, está a paralisar a Justiça? Essa é outra questão. Os tribunais não estão paralisados. Se me perguntas se estão a funcionar com normalidade, acho que é, não posso dizer isso, não estão a funcionar com normalidade. Mas não estão paralisados. Há diligências que foram adiadas também, e não vou enganar, não vou dizer que não, mas entre o dia 12 de setembro e 17 de setembro, portanto, 5 dias, no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa-Oeste, foram feitas 438 diligências. E esse retrato é extensivo ao resto do país, doutora? Enfim, eu, quanto ao restante país, não fiz a recolha, naturalmente. Mas sei que eu não estou aqui em representação nem do Conselho, nem de nenhum juiz. Está de si própria. Estou apenas a representar a mim própria e a dizer a minha experiência enquanto juiz-presidente na Lisboa-Nor-Oeste e agora Lisboa-Oeste. Os tribunais estão a funcionar primeiro. Em tudo o que diz, todos os processos urgentes, tudo o que bule com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, estão a ser assegurados pelos juízes, com todo o apoio dos funcionários, com todo o apoio e empenho dos senhores procuradores e mesmo dos senhores advogados. Portanto, neste processo todas as pessoas estão preocupadas e a assegurar todas as diligências urgentes. Estão também a assegurar diligências não urgentes. Apesar dos transtornos com vício e das diligências que têm sido adiadas. Apesar, houve adiamentos, eu não estou em... Houve 84 adiamentos na minha comarca. Na sua comarca. Eu não digo não. Sinto permitir... Professor José Tribolé, Instituto Superior Técnico, especialista em informática, tecnologias, sistemas, computadores. O senhor estudou esta matéria dos sítios. Boa noite. Boa noite. Eu tenho o prazer e a honra de colaborar com a Justiça, desde 2007, 2008, de uma forma intensa, até há dois anos. Tive uma colaboração durante cinco anos com o seu Procurador-Geral da República e com toda a Procuradoria, precisamente, chamada para avaliar da bondade de pôr os senhores procuradores a utilizar, na altura, o hábito de sítios. E fiz, na altura, um documento que está completamente atual e acompanhei os trabalhos ao longo de vários governos, com exceção deste governo, em que essa colaboração não foi pedida. E quando nós falamos dos sítios, como uma plataforma, estamos a fazer uma super simplificação. Estes sistemas são complexos, são várias coisas, têm evoluções de vários contributos, nomeadamente, os trabalhos pioneiros do Habilos e todas as evoluções que seguiram. O sítio, propriamente dito, o portal para os advogados, foi desenvolvido com os advogados. E depois, outras evoluções que se foram seguindo. Se alguma coisa eu posso dizer, é que estar neste momento a relevar os problemas tecnológicos com que, obviamente, nos confrontamos, esconde perante o país um problema mais profundo. É que na sociedade de hoje, nas organizações complexas que nós hoje somos, em todos os domínios da vida, estes sistemas de informação e de comunicação, que, aliás, têm que perceber que são aplicações funcionais que manipulam informação e depois as sequenciam em processos. Portanto, quando se fala de sistemas de informação, põe-se assim uma grande bola, não se sabe bem o que se está a falar. Mas isto hoje são matérias de natureza política, em termos organizacionais e nacionais. Porque, obviamente, como está patente neste caso, em muitos outros em Portugal e em muitos outros no mundo, eu ensino aos meus estudantes há 15 anos, por exemplo, os desastres repetidos na Segurança Social Americana, onde já se gastaram milhares de milhões de dólares ao longo de 30 anos, e aquilo continua sem funcionar bem. Porque são problemas mesmo complexos. E depois, a estabilidade das lideranças, das políticas, das estratégias, é muito curta. E onde é que você quer chegar neste caso? O que eu quero chegar neste caso é assim, é preciso separar causas, e há causas técnicas, e há causas políticas de governação. Na Justiça não há um entendimento entre os órgãos fundamentais da Justiça sobre como é que isto deve funcionar. Como é que a informação deve fluir para quem, quando, em que tempos, com que responsabilidade e com que segurança. Não havendo este entendimento que tem que ficar explícito em algo que nós chamamos arquitetura organizacional dos sistemas de justiça, obviamente não há informáticos que ponham isto a funcionar, porque não fazem milagres. Portanto, há aqui uma falta básica, que é de natureza política, e não é só deste governo, é dos vários que os antecederam. E há neste domínio, como é em muitos outros, basta haver educação. Portanto, há algo que é para se perceber, sistemas de informação nas sociedades modernas, não é informática de supermercado, não é mexer em Excel e ter um IPAD. E portanto, quando se diz que há uma decisão política que se baseou na opinião de um dirigente, que muito respeito, do Instituto, sem ter sujeitista contraditório, quer sociotécnico, em todos os stakeholders, as entidades que mexem na Justiça, quer técnico, fazer um contraditório. E isto, eu vou dizer, eu previ, mas não é agora, em 2007, 2008, que a prioridade na Justiça, mais do que as funcionalidades, era fazer a arquitetura de informação e pôr a informação com qualidade e segura. Isso não tem nada a ver com a informática. E só pode ser feito pelos funcionários, pelos advogados, pelos juízes, pelos procuradores. Só as pessoas do negócio da Justiça é que podem fazer isto. E agora estamos num momento, sabe, que eu dei um exemplo várias vezes, que é, estamos a navegar mais uma vez a tentar dobrar o cabo jadouro. E há duas hipóteses, ou voltamos para trás, ou vamos para a frente. E se vamos para a frente, temos que ir todos, agarrar nisto, e passar os processos, um a um, até ficar tudo certo. Quanto tempo leva? O que levar? Não há alternativa. Oh, Sr. Toro, mas do seu ponto de vista, a reforma deveria ter entrado em vigor a 1 de setembro, sem ter as garantias necessárias, do ponto de vista tecnológico? Só a reforma, do ponto de vista jurídico e técnico, que eu não percebo nada, podia ter entrado em vigor a 1 de setembro. A sua implementação no terreno nunca podia ser feita desta forma, do chamado direct cut-over, entrar tudo ao mesmo tempo. Nunca. Devia ter sido feito, por exemplo, escolher, eu não percebo, uma área, os Açores, uma área no Alentejo, fazer tudo até ao fim, ficar tudo feito, migrar tudo, fazer duas ou três. E quando se tivesse a confiança de que todos estes sistemas e softwares, que são vários, e as razões que estão assim são múltiplas, e não vale a pena discutir agora isso no país, deve-se apurar até ao fim, porque é preciso apurar responsabilidades. Mas agora é preciso ir para diante. E é o que vai suceder, a única maneira de isto ficar a funcionar é ir partindo do problema aos bocadinhos, trabalhando e ir para onde isto a funcionar, todos juntos. O Sr. Toro acha, já que foi dito pelo Secretário de Estado, que os processos não estão perdidos? Não, não estão perdidos. Portanto, os processos, e ver que as pessoas em casa possam ter segurança, até porque há empresas criadoras que estão neste momento a arder, não é? Esses processos vão reaparecer? Não, os documentos estão lá todos de certeza. E a meta de informação anterior está lá. O problema é o mapeamento entre essa meta de informação e a meta de informação, os novos índices necessários para endereçar a nova tecnologia da justiça. E isso, as razões por que isto chegou a este estado de confusão ou são várias? Quanto tempo é que isso pode demorar a reaver tudo, a recuperar? Ó Fátima, eu só lhe posso dizer uma coisa. Eu, na altura, quando perguntaram, disse, para que toda a informação documentária da justiça, os 3 bilhões e meio de processo, fique tudo certo, se começarmos a trabalhar, leva um ano, dois anos, para que a justiça funcione, eu acho que, segundo as informações que estão a dizer, se calhar uns meses. Agora, para ficar tudo certo, com confiança, com confiança e segurança, tem que se ver todos. E não há meios informáticos para o ver, porque a informática não pode adivinhar. A informação que não está lá. A informação, a meta de informação. Não pode. É impossível. Mas isso vai significar, certamente, atrasos maiores na justiça do que aqueles que existem. Mas se calhar daqui a uns anos significa grandes avanços no país. No país, mas de momento e no médio prazo... De momento vamos todos sofrer, evidentemente. Atrasos, mais atrasos ainda na justiça. Portanto, o Menezes Leitão está ali atrás. Enfim, a pensar que, de facto, vai ter que somar mais alguns atrasos nos processos que tem. Eu vou-lhe dar a palavra, porque, enfim, no fundo está aqui também a exercer o direito da cidadania, como cidadão, que está em vários processos na justiça, e que há anos que se queixa que eles estão em atraso. Sim, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu gostaria de chamar a atenção, efetivamente, para a grande irresponsabilidade que tudo isto foi. Porque não há memória de se lançar uma reforma destas sem ter condições que os processos migrem. Isso é uma situação absolutamente óbvia. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. É que, enquanto a grande parte dos operadores da justiça estão a receber o seu salário ao fim do mês, mesmo que o tribunal não funcione, os advogados, se não fizeram julgamentos, não recebem. Isso é um fator que se deve estabelecer. E que é um fator muito grave, em termos de danos, e que pode levar à falência de várias pessoas que, neste momento, estão com esta situação. E queria também chamar a atenção, a sua doutora, juiz-presidente, relativamente ao seguinte. O seu tribunal demonstra, precisamente, o grande falhanço que foi esta reforma em termos gerais. Porque a sua doutora, que refere a sua experiência anterior no outro tribunal, neste momento, no Tribunal de Lisboa Oeste, a sua doutora está a abranger uma área que tem uma população de um milhão de pessoas. Um milhão e nove mil pessoas. São 10% da população portuguesa. Ora, como é que é possível que um único tribunal possa gerir 10% da população portuguesa? Por isso, simplesmente. E nesta área, a sua doutora Gaba se teve 400 e tal diligências, numa área de 755 quilómetros quadrados, com 10% da nossa população. Isto só demonstra o estado em que isto está, a irracionalidade que este processo é. Portanto, não venham a falar dos sítios quando o senhor está de Estado. Isto é uma reforma feita no absurdo, porque se alguém se disser no estrangeiro que nós temos um tribunal que tem 438 funcionários, segundo a sua declaração, dos quais 55 juízes. 438 funcionários é uma grande empresa, que acima de 250 trabalhadores já é uma grande empresa. Que tem 14 secções centrais e mais 5 secções locais. Portanto, são 19 estabelecimentos espalhados por toda essa área. Que a sua doutora vai gerir, juntamente com o magistrado do Ministério Público e com o magistrado do Judiciário. Três pessoas. Isto é a gestão possível para um tribunal. Para um tribunal com esta dimensão, que abrange 10% da população portuguesa. E falam dos sítios que colapsou. Como é que vai funcionar o seu tribunal a gerir nesta maneira para o futuro? Isto são respostas que têm que ser dadas. Quer responder? Ninguém se passa a dar aqui. Gostava de facto. Os advogados em maioria na sala. Gostava de facto de responder, porque isto não é o número de diligências que é feito normalmente. É o número de diligências que assegura que todas as pessoas, que os direitos, liberdades e garantias das pessoas estão salvaguardados. Para teres uma justiça de serviço. De facto, eu referi também, se o autor se me permite, o número de diligências que foram adiadas. Também quero aqui frisar que tendo, enfim, noção de que a implementação da reforma nos primeiros meses de setembro e outubro poderia trazer alguma perturbação ao funcionamento dos tribunais, o próprio Conselho Superior da Magistratura deliberou em abril alguma parcimónia no agendamento. Penso que essa deliberação fez com que as diligências diminuíssem logo no início de setembro. Portanto, e setembro, por si, já não teve grande número de diligências. Como, aliás, sabe que normalmente os primeiros dias de setembro também não têm. Em termos de normalidade. E já agora, Lisboa, o Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Oeste, não está... não tem o mesmo... o número de pessoas que estavam nos tribunais de Cascais, Mafra, Amadora, Oeiras, Sintra, não são os mesmos, são mais. São alguns mais. Portanto, a nível de funcionários... Mas são todos três pessoas, não é? Em termos de gestão, penso que... Bom, vamos adiantar... Isto faz sentido. A coordenação... Isto faz sentido. Isto faz sentido. Isto faz sentido. A coordenação... Sim, sim, mas eu estou a explicar aos cidadãos isso mesmo. É que os tribunais estão, de facto, sem a normalidade que é desejável, mas estão a funcionar. A Sra. Juiz-Presidente acabou por dizer que estão salvaguardados os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Estão a ser feitas as diligências dos agentes e não só. Como é que sabe? Está a ser feito mais do que as diligências dos agentes. Mas eu sei que também... Outra fotografia de... Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que têm os processos no estacionamento estão a ser salvaguardados. Isso, pois eu não sei. Outra fotografia de um tribunal português. Lourdes. Outra fotografia de um tribunal português. Quero que lhe explique. Outra fotografia de uma sala de audiências onde não se podem fazer audiências porque não há sistema de gravação a funcionar. Então aproveitam para estarem armazenados os processos. Corredor de um tribunal, penso que de Amarante. Cheio de processos. Estão salvaguardados os direitos, liberdades e garantias. Nem sabe o que está aqui. Ninguém sabe. E isto é que é verdade. Ninguém sabe. Porque não houve um planeamento. Não houve uma planificação antes da transferência de processos que permita que alguém sério, honesto e leal afirme o que afirmou o Sr. Secretário de Estado. Que disse que eu posso dar a garantia aos portugueses de que não se perdeu um só processo. Como é que sabe que processos que estiveram em parques de estacionamento, processos que foram transportados em carinhas de caixa aberta, processos que foram manuseados... Mas esses são os que estão em papel. Eu presumo que esses processos também estão a ocorrer nos sítios, não é? No tal sítio. Não, há processos. Os mesmos processos também. Há muitos processos. Por exemplo, os processos de inquérito que foram transferidos que não estão nos sítios, não estão em mais lado nenhum. Só estão no papel? Só existem em suporte papel. Todos aqueles que estão fora dos sítios. São esses que estão nas garagens que podem ter ido agora com a cheia e as coisas enxurradas? Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Mas, mais... Fátima, deixe-me só também aqui dizer uma coisa. Quando se diz que estão salvaguardados os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos porque se estão a tramitar os processos urgentes, aquilo que o professor Menezes Leitão e bem chamou os serviços mínimos da justiça, pois bem, mas é que direitos é o que leva as pessoas a recorrer ao tribunal. Isso é tramitado em todos os processos, nos urgentes e nos não urgentes. E os não urgentes não estão a ser tramitados. E repare, é um escândalo que se diga que se fizeram 438 diligências porque a esmagadora maioria delas há de ser seguramente, mas eu vou-me certificar de todas as que foram feitas nesta comarca. E mandarei à Senhora Juiz-Presidente um relatório total. Porque a não ser que a sua comarca seja a única do país que está a funcionar, o que lhe devo dizer é que as audiências estão a ser adiadas porque não há sistema de gravação, não estão a ser feitas notificações eletrónicas porque os processos, os tais 3,5 milhões, estão em tribunais distintos e os operadores judiciários não os conseguem, na sua esmagadora maioria, tramitar, só conseguem tramitar aqueles que foram redistribuídos, que são um pequeno número... É precisamente o contrário, Soutora. Não há nenhum advogado que consiga entregar uma peça processual em relação aos processos que estão ainda pendentes em tribunais distintos. São os processos que não foram objeto de migração. Não há nenhum. Se já está. E depois eu tenho que introduzir o Presidente da Câmara de Maial. Nós não pedimos os sítios. Os advogados andaram sempre ao sabor das opções políticas. Primeiro disseram que podíamos tramitar eletronicamente e nós tramitamos. A seguir disseram agora só podem tramitar eletronicamente porque nós queremos a desmaterialização total dos processos. E quem o disse foi a Ministra da Justiça, Paulo Teixeira de Actuos. E agora não podemos dizer, Sr. Secretário de Estado, à justiça para além dos sítios. É que o Sr. e a Ministra da Justiça não quiseram que houvesse justiça para além dos sítios. Perante reclamação de muitos advogados, sobretudo de advogados mais idosos, que não tinham evoluído e não tinham aderido às novas tecnologias e que não conseguiram encontrar uma forma alternativa para tramitar os processos. Quando centralizam tudo nos sítios e dizem que o processo está nos sítios e é para estar nos sítios, dando até orientações para que não houvesse impressão em papel, e a Sra. Juiz deve ter recebido alguns ofícios no passado do Conselho Superior da Mastratura, pelo menos os seus colegas e alguns que eu conheço, receberam a dizer não queremos papel nos tribunais. E agora aos sítios? Foi ao sítio? E agora aos sítios? Foi ao sítio? Deixou de estar no sítio? Ainda não foi. Eu parece-me que está aqui instalado. É uma grande confusão. Calma. Na forma... Na forma... Na forma de discutir estas matérias. Eu, de facto, custa-me muito ouvir expressões como... Imaginemos que no estrangeiro alguém estava a olhar para isso. Eu só queria lembrar-lhe que... Para além de, na Justiça, termos sido o primeiro departamento do Estado a cumprir o que estava previsto no Morando de Entendimento com a Troca, a vice-presidente da Comissão Europeia, Vivian Redding, elogiou pública e notoriamente e várias vezes. Mas o Sr. Secretário do Estado devia convidá-la para agora ver esta reforma e ver o que é que ela dizia agora. Bom, vou-vos pedir que guardem as palmas. A senhora importa-se de me deixar falar. Com certeza que não, Sr. Secretário do Estado. Mas não é isso que a senhora está a fazer. Sr. Secretário do Estado, por favor. Se não se importam, os senhores também se vão calar. E só falam da plateia quando eu disseram. Pronto. Já se sabe quem é a senhora bastonária e já se sabe quem é o Sr. Secretário do Estado. Pronto. E dizia eu... Os argumentos aqui são mais importantes do que tudo. E dizia eu... Faz favor de dizer porque é que a Comissária Europeia se deveria regozijar. E dizia eu, a propósito de considerações que aqui foram descidas à volta do desprestígio internacional, que seriam as reformas da justiça que vimos empreendendo em Portugal, que o Código do Processo Civil, o novo CPC português, é um documento considerado de referência que está a ser exportado para alguns países recentemente aderiram à União Europeia. O trabalho que fizemos ao nível do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas no Domínio da Justiça Económica é apontado como um documento de referência pela Comissão Europeia, reconhecido como tal no Conselho Europeu, a todos os níveis. E, portanto, custa-me um bocado ouvir que depois deste esforço titânico, de uma capacidade reformista que há muito tempo não havia... Eu admito que elogia em causa própria é vitupério. Eu não estou aqui a querer vender nada a ninguém. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos é que ter alguma seriedade na discussão destes assuntos. E, portanto, quando a senhora diz que... A senhora Bastonária. A senhora Bastonária diz que... É que podia ser ele, neste caso. Diz que é impossível a prática... Eu não sei se conhece bem o Código do Processo Civil, porque não é isto que lá está. E a Ministra da Justiça defendeu na Primeira Comissão, na Assembleia da República, exatamente o recurso a meios alternativos para tramitar processos. Isso foi a própria Ministra que defendeu. Portanto, é preciso que deixe-me de cá. Agora, deixe-me aproveitar esta oportunidade para lhe fazer um ponto de situação muito concreto sobre aquilo que nós temos em cima da mesa, sobre os sítios. O sítio está disponível neste momento, a esta hora, em duas versões. Uma anterior a 1 de setembro e outra posterior a 1 de setembro. Na versão posterior a 1 de setembro, que é aquilo que nós chamamos o sítio de base zero, é permitida a prática de qualquer ato em relação aos processos centrados a partir do dia 1 de setembro, e não do dia 15, como erradamente aqui foi dito. É permitida também a tramitação de processos oriundos de comarcas extintas, desde que os mesmos sejam, em situações de exceção, transferidos eletronicamente do antigo para o novo sítio, para a prática de atos urgentes ou em que existam delicências marcadas. Isto é possível hoje. A comunicação e transferência eletrónica interna de processos entre tribunais, que é o chamado sistema de sincronização, encontra-se ativa e em funcionamento desde o dia 17 de setembro. É verdade que o governo vai criar uma nova plataforma? Isso é uma discussão prematura neste momento. Aquilo que o senhor professor disse faz todo sentido. Nós não podemos, de facto, perder de vista a necessidade de resolvermos um problema de uma coisa que nasceu torta. As coisas que nascem tortas, tarde ou nunca se endireitam. A nossa função, a nossa função neste momento, é manter os sítios e evitar que nunca eles se endireitam. Até porque, desde 2011, creio que a Justiça já gastou, creio que o setor da Justiça, desde 2011, já gastou 28 milhões em tecnologias de informação. E só desde o dia 1 de setembro já terá gasto, nos sítios, 9 milhões em ajustamentos diretos. Eu, salvo seja, salvo seja, eu não. O erário público, o dinheiro dos contribuintes, é gerido milimetricamente no Ministério da Justiça. E somos escrutinados e queremos ser escrutinados todos os dias por causa disso. Nós, quando chegamos ao Ministério da Justiça, tínhamos 760 milhões de parcerias público-privadas. Acabamos com elas. Mas é verdade que estas tecnologias de informação estão a sair demasiado onerosas, ou mais onerosas, aquilo que seria expectável, é isso? O que me dizem os técnicos, o que nos dizem de quem percebe, de quem é técnico operacional de informática, é que este sistema tal e qual existe, não sustenta a capacidade... Nós estamos a falar de 3 milhões e meio de processos, 80 milhões de documentos e muitas dezenas de milhões de dados praticados. Não é sustentável, mas num médio e longo prazo. Então porquê que entrou em vigor a reforma? Porque nós... Não vale a pena bater a falar. Vamos lá ver uma coisa. Essa questão não está em cima da mesa agora. Nós... Mas se já sabiam que não sustentava, porquê que a reforma entrou em vigor? Óbvio, mas desculpe, este ponto é fundamental. O sítio tal e qual está é sustentável agora. Não será no futuro, no médio e longo prazo. Agora é? Vamos distinguir as coisas. Agora é? Claro que é. Claro que é, vamos pôr a funcionar. Não haja dúvidas disso. Tenho que dar entrada no programa ao doutor José Luís Carneiro, presidente da Câmara de Baião, um dos municípios que também foi penalizado, ou pelo menos que sofreu alterações, por via da reforma dos tribunais, pela reorganização dos tribunais. E agora aos sítios também. De que forma é que o seu interior, o senhor é presidente da Associação dos Autarcas Socialistas, está a sofrer com esta reorganização dos tribunais e também com estes transtornos dos sítios. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Queria cumprimentar todos aqueles que integram esta mesa e todos os convidados. E cumprimentar a Fátima, agradecer o convite que nos foi feito para podermos partilhar aquelas que são as preocupações fundamentais dos autarcas, que são, forçosamente, as preocupações das comunidades locais, não apenas aquelas que vivem no interior, mas também as que vivem em meio urbano. Tive a oportunidade, enquanto líder dos Autarcas Socialistas, colher alguns factos nos últimos dois dias e devo dizer que, desde Vila Franca de Xira até a Nazaré, passando por Alfandega da Fé, Rezende, Vinhais, está aqui, Rezende, na Câmara de Rezende, Vinhais, São João da Pesqueira estão aqui. Há, infelizmente, para todos nós, para as populações, um sentimento muito grande de uma profunda injustiça que está a ser cometida às populações. Eu não me queria concentrar nas questões que são questões instrumentais. Queria-me concentrar naquilo que é uma visão do território, uma visão do país, uma visão sobre o modo como nós devemos ou não administrar a justiça às populações. Essa parece-me que é a questão que preocupa fundamentalmente as pessoas, pese embora hoje estarmos confrontados com uma circunstância muito grave que tem a ver com o facto de, com o maior respeito que tenho pelo Sr. Juiz Presidente, hoje tive a oportunidade de ouvir alguns juízes que me dizem que, de facto, há um buraco negro naquilo que se está a passar na administração de processos e falo fundamentalmente de Valde Souza e de Baixo Estâmaga com quem tive a oportunidade de dialogar hoje durante a tarde. Mas eu gostava de me concentrar na questão fundamental, a questão primeira, que é a demonstração, claro, de uma ausência, de uma visão territorial para o país. Esta reforma mostra isso mesmo. E porquê é que mostra que o Governo não tem uma visão para o país em termos de serviços fundamentais e que, como foi dito para pessoas que estão de Estado, neste caso trata-se de uma função de soberania, de primeira grandeza e de primeira importância. Vejamos. Eu tive o cuidado de fazer alguma pesquisa histórica. A justiça está associada aos primeiros forais, como todos sabemos, desde o tempo de D.Dinis, desde a fundação da nacionalidade. O municipalismo nasce com os primeiros forais. E no interior, no âmago dos primeiros forais, uma das dimensões fundamentais tratava-se da administração da justiça. E, quando nós extraímos a justiça aos territórios, o que nós estamos a extrair ao Estado de Direito é uma das suas funções basilares de garantir uma administração da justiça que não apenas é transparente, porque é próxima, porque está sujeita ao escrutínio, porque é democrática por essa via e porque tem também, simultaneamente, funções de correção de comportamentos sociais e de exemplaridade, precisamente pela administração da justiça. Ora, e quando nós avançamos para uma reforma que extingue 27 tribunais, que, 47 tribunais, e que prepara a extinção de muitos outros que vêm a seguir, é o caso do meu, em Baião, do nosso, em Baião, como é que a sua população está a reagir e que prejuízo estrada à sua população? Fundamentalmente, o que se passa é que, além daqueles que são extintos, porque, como é evidente, as que passam para secções de proximidade deixam de se poder considerar tribunais, para além desses, há um conjunto de tribunais no país que são esvaziados, que são desvalorizados nas suas atribuições e competências. Por exemplo, o Tribunal de Baião, que tinha até há muito poucos dias atrás uma pendência processual na ordem dos 1.500 a 1.700 processos, passará, com a reforma do mapa judiciário, a ter 300 a 400 processos. O que significa que, a médio prazo, o que nós podemos expectar, o que nós podemos esperar, é que venha a acontecer o mesmo ao Tribunal de Baião que aconteceu a muitos dos tribunais neste país. Mas qual é, na minha leitura, e posso estar enganado, mas ainda não fui desmentido nas afirmações que produzi enquanto líder dos autarcas socialistas, é que, parece-me que por detrás desta reforma do mapa judiciário e da extinção de muitos outros serviços que estão a ser produzidas, está uma intenção de agregar e distinguir municípios. E é contra esta intenção. Porquê? Porque o municipalismo baseia-se em poderes que estavam inscritos nos primeiros forais, fossem eles senhoriais, fossem eles régios, e entre esses poderes estava o poder de administrar a justiça da justiça em cada território. saudando o governo português por isso, aliás, não foi só na justiça, foi também em outras dimensões, que vão bem, as reformas que foram feitas na justiça vão muito para além do que tinha sido pedido. É que o que foi pedido no memorando de entendimento foi que houvesse maior celeridade processual, mas nem sempre, como têm dito muitos magistrados, e bem, nem sempre a celeridade processual é amiga, aliada, da qualidade da administração da justiça. E nós não poderemos introduzir um discurso com fins económicos àquilo que é a administração de uma justiça para as populações que carecem de uma justiça naturalmente que seja adequada aos tempos, mas que seja madura na decisão e permitam-me, para terminar, há uma área que está hoje a ser profundamente prejudicada e que para nós constitui uma grande perda em face desta reforma, que tem a ver com a administração da justiça ao nível parental para menores e para a família. Já vamos aí a esse caso. Presidente da Câmara de Vinhais, deixe-me introduzir os autarcas e depois nós... Senhor Presidente da Câmara de Vinhais, quais são os prejuízos para as suas populações? Muito obrigado, boa noite a todos, cumprimento as pessoas que estão neste debate e agradecemos esta oportunidade de expor aquilo que pensamos sobre esta matéria. Os senhores passaram a ser uma secção de proximidade. Nós não passamos a ser nada, isso não existe. A secção de proximidade devia ser o nosso governo em relação à Troika porque da maneira como o governo não precisávamos de governo nenhum. Isto o governo é que devia ser uma secção de proximidade a fazer aquilo que está a fazer em relação aos portugueses. O que existe em Portugal neste momento é o seguinte, eu além de autarca sou advogado e agora não exerço, claro estou, não posso exercer, mas se calhar ganharia bem mais do que uma autarca, mas enfim, vamos à frente. eles não se a queixar que não têm audiências, Mas já vai funcionar o sítio, segundo o que eu vi agora aqui falar, a partir de amanhã às nove, é só carregar no botão e aqui vai começar a funcionar. Eu não disse isso. E o que eu estava a dizer é o seguinte, estou a ouvir aqui algo absolutamente estranho e que me deixa muito preocupado, como se a justiça fosse uma fábrica de produzir automóveis ou fogões. Tudo se reduz a números. A justiça não é isso, nem sequer é a especialização da justiça. A justiça, senhora doutora Juíza, e a defesa dos direitos dos cidadãos é a defesa dos direitos de toda a gente. E os direitos e liberdades e garantias, tanto é dos de Vinhais como os de Baião ou qualquer outra terra que querem recorrer aos tribunais em tipo útil e num tribunal que esteja próximo, que não tenham que andar 80 quilómetros para cada um dos lados, dar 100 euros num táxi e por isso mesmo desistirem de recorrer aos tribunais para fazerem justiça. A justiça não é quantidade, é qualidade. A boa justiça é isto que se aprende nas faculdades. Eu vou dizer mais. A senhora ministra passou a vida a pergoar que esta reforma tinha dois objetivos. O que concretizar-se em duas situações. Refechar alguns tribunais, aqueles que tivessem menos de 250 processos e fazer a especialização. Pois bem, eu fiquei de boca aberta porque foi por isto que nós trabalhámos quando diziam fecham 30 tribunais, eu fiz as contas, 250 processos, vão deslocalizar 7500 processos. Fico admiradíssimo quando ouço na comunicação social que afinal transladaram, e digo transladado propriamente, 3 milhões de processos. O que é que aconteceu em Portugal? Mexeram em todos os tribunais e todos aqueles autarcas e todas aquelas pessoas que pensam coitadinhos dos transmontanos e dos lentejanos que ficaram sem tribunais estão completamente enganados. É que o país ficou todo sem tribunais porque os tribunais pequenos estavam a funcionar muito bem e acabaram com eles e os grandes que já trabalhavam mal agora entupiram-nos com os processos que vieram nos tribunais e portanto sabe qual é o meu receio? Sabe qual é o meu receio? Esta reforma que não foi aplaudida por ninguém nem pelas pessoas nem pelos autarcas nem pelos advogados nem pelos juízes inicialmente agora alguns já lhe faziam os aplausos provavelmente aumentaram-lhe o vencimento esta reforma que não agradava a ninguém agradava a ninguém no país só agradava à senhora ministra. Eu tive um encontro com ela durante uma hora e no fim discutimos claramente esta matéria cheguei à conclusão e ela não foi capaz de me desmentir que esta reforma fez-se porque a senhora ministra tinha que fazer qualquer coisinha não há qualquer outro motivo para esta reforma e tenho pena que dificilmente alguém consiga inverter este sentido de marcha conforme estávamos agora no caso de Vinhais os processos não estão perdidos só que ninguém os consegue utilizar que é exatamente a mesma coisa no caso de Vinhais o que é que aconteceu ao tribunal? O tribunal não aconteceu nada que é um edifício grande e bonito lá está o edifício as paredes o tribunal na sua essência aquilo que é um local mas os funcionários tiveram que certamente os tribunais tiveram que ir para Bragança e acontece uma coisa muito engraçada os funcionários funcionários exatamente os funcionários tiveram que ir para Bragança como o autocarro só chega a Bragança às 10 e tal os funcionários que vão de Vinhais para Bragança para o tribunal têm horário reduzido e à tarde tem que sair mais cedo porque o autocarro vai mais cedo para Vinhais e depois o Ministério paga-lhe o bilhete da caminhoneta para trás e para a frente e andamos disto não é nada isto não é absolutamente nada então eles vão almoçar a Bragança e voltam vão lá tomar um café e voltam para trás bom senhor Sérgio Estado conhecia esta situação não mas conhecia esta situação de que os funcionários têm que ter um horário reduzido para ir trabalhar desculpa mas interromper a vossa existência o secretário de Estado e com a vossa permissão já estou a fazer uma questão muito importante é que tem que terminar porque eu tenho o tempo em intervalo é que o arquivo do tribunal de Bragança está feito no tribunal de Vinhais os processos andam para trás e para a frente tinha conhecimento de que esta situação é assim no tribunal de Vinhais os funcionários foram para Bragança e tem que ter o horário reduzido vamos lá ver é muito difícil de facto manter a seriedade da discussão como nestes termos agora tem que ser direto tinha conhecimento agora o caso de Vinhais em concreto aliás está ali o senhor diretor-geral da administração da justiça que pode complementar a minha intervenção o ponto é este nós e eu respeito muito respeito muito a opinião dos senhores presidentes de Câmara eu a senhora ministra e eu tivemos 160 reuniões com presidentes de Câmara de todo o país tem que ser breve agora depois na segunda parte vai retomar é uma pena que é uma pena que a propósito de uma das vertentes fundamentais da reforma que é a especialização que é nós termos magistrados especializados em 170 milhares das áreas e áreas fundamentais para a vida dos cidadãos como é família e menores em que a especialização tínhamos tribunais de famílias e menores em 83 municípios e temos 235 municípios com família e menores agora e que as pessoas não digam isto claramente também e posso lhe dizer outras áreas a especialização na área de comércio nós tínhamos tribunais de comércio em 35 municípios temos em 183 muito bem tenho que fazer aqui um curto intervalo voltamos já o secretário de Estado terá a oportunidade de explicar e explicitar um pouco melhor esta reforma do novo mapa judiciário até já regresso ao auditório da Fundação Champalimão para a segunda parte do Prós e Contras há pouco o autarca de Baião disse que a justiça é um fator de coesão nacional obviamente eu pergunto-lhe o senhor secretário de Estado de uma forma muito direta se esta reforma está a defender justamente o acesso de igualdade à justiça por parte dos cidadãos é evidente que está é evidente que está esta reforma foi feita foi concebida e foi pensada desde há muito tempo esta parte nós não inventamos a roda inopinadamente mesmo que o autarca de Vinhais diga que é preciso um táxi que custa 100 euros para ir ao tribunal se me deixar acabar de escutar o meu raciocínio eu agradeço porque de facto fica difícil com entre o pessoal mas isto é um debate é um debate não é uma pessoa a falar sozinha é evidente isto não é um monólogo não é um monólogo tem a possibilidade mas se me der oportunidade de explicar quais são as linhas de força desta reforma para que todos percebamos qual é de facto a dimensão do que aqui está em causa eu diria o seguinte a reforma assenta fundamentalmente tem em três pilares e tem três grandes objetivos os três pilares são os recursos humanos são as infraestruturas físicas e as plataformas informáticas de que já aqui muito falamos hoje é enorme o movimento o maior movimento de juízes procuradores da república e funcionários judiciais de que há memória na história da justiça em Portugal 7 mil oficiais de justiça transitaram e estão colocados nas novas comarcas estão já instalados e em pleno funcionamento os órgãos de gestão das 23 comarcas compostos por juízes presidentes procuradores coordenadores e administradores judiciais as infraestruturas físicas nós pusemos em marcha um projeto nacional de readaptação e reabilitação orçado em mais de 39 milhões de euros as obras decorrem ao ritmo previsto e sem derrapagens financeiras que é muito importante em Faro, Loures e Vila Real traz os montes foi necessário recorrer a módulos transitórios aquilo a que toda a gente chama contentores que é para pôr mais uma pitada de sal neste registro acutilante em que esta matéria se transformou não são contentores não são contentores não são contentores de transporte de mercadorias é evidente que não são eu aliás afianço aqui são pré-fabricados eu desafio alguém que conheça estes módulos transitórios a dizer-me se prefere trabalhar num módulo transitório daquele ou se prefere trabalhar num tribunal que é muito bonito e tem muita patina e onde chove e onde há bichos e falta de condições de higiene e outras coisas que tais mas também a opção não há de ser entre um e outro não é? esperemos há de haver coisas boas pelo meio é evidente que não mas os módulos são transitórios e são para ser transitórios não é? portanto em Faro em Faro as obras ficam prontas até janeiro de 2015 em Louros até dezembro em Vila Real serão levantados os módulos 12 meses após o início da obra estamos em condições praticamente de iniciar a obra acesso de igualdade à justiça estou-lhe a falar nas condições materiais objetivas para que isso aconteça nós estamos a falar da melhoria dos recursos as populações de Vinhais não entendem isso porque se tinham um tribunal novo e têm que ir para o tribunal que fica a 80 km não é? que o senhor disse Fátima ninguém está a 80 km no tribunal não está não está não está agora deixe-me acabar só de explicar eu permitia que não me interrompessem podem interromper se quiserem eu vou continuar a falar com certeza que sim em relação às infraestruturas físicas como lhe digo é isto que se passa nós estamos neste momento a finalizar um processo com a Direção-Geral de Tesouro e Finanças e com a Direção-Geral do Ormamento porque há um edifício de DRM nessa cidade de Vila Real que conseguimos já a afetação ao Ministério da Justiça para lá instalar o tribunal objetivos da reforma especialização nós criamos 380 secções especializadas quando antigamente eram 233 tivemos um ganho de justiça especializada em mais de 60% particularmente nos municípios localizados no interior eu vou só dar-lhe aqui uns indicadores para que as pessoas se apercebam da importância na vida concreta ou dos cidadãos de uma reforma deste tipo como há bocado estava a dizer os tribunais de família e menores existiam em 83 municípios deste país cobriam 27% do território da geografia agora temos tribunais de família e menores em 235 municípios 76% comércio comércio havia 35 municípios com tribunais de comércio agora passa a haver 193 municípios com tribunais de comércio execuções havia 20 municípios agora há 201 municípios trabalho mantém-se os 295 municípios abrangidos instituição criminal passou de 42 municípios para 212 municípios 69% de cobertura diapos os departamentos de investigação e ação penal tínhamos em 8 municípios agora temos uma cobertura de diapos depois dessa lista isso significa que o acesso é hoje mais igual do seu ponto de vista ó Fátima o que é que acha? eu não acho nada não tenho que achar estou-lhe a fazer perguntas e portanto a pergunta é essa se acha que é hoje mais igual acha que sim não acha evidente Fernando tenho que dar a palavra ao Fernando Jorge que ele está aqui a fazer muitos sinais sim, muito obrigado tem a ver de facto com estas declarações do seu secretário de Estado e que eu queria fazer aqui uma retificação tem a ver com os meios e com as condições de trabalho desta reforma a questão dos contentores é francamente vergonhosa sou secretário de Estado instalar tribunais em contentores e é mais então mas se não são contentores Fernando Jorge não, não são contentores então o que é que são? são pré-fabricados só não estão em cima dos caminhões e não andam com a justiça de um lado para o outro mas são contentores estão lá instalados mas isto é franco e é revelador também da falta de planeamento vejamos sabia-se que estes tribunais precisavam de obras para serem instaladas as novas instâncias no Algarve em Loures em Setúbal onde não há contentores e as pessoas estão a trabalhar com as obras a decorrer que é de facto um pesadelo eu já lá estive e vi em Vila Real etc eu sei bem, porque é que estas obras não começaram há 3 anos ou porque é que não se adiou a reforma há mais 3 anos demorou-se 200 anos era 203 não houve nenhum problema depois a questão dos funcionários o Sr. Secretário de Estado falou aí que os meios são 7.500 na portaria no número mas de facto nos tribunais a trabalhar estão 6.500 eu sei falta reportar os mil funcionários que estão em falta e que já foi prometido várias vezes que toda a gente diz que faltam o Ministério da Justiça há a Direção-Geral o Conselho Superior da Magistratura não é uma questão corporativa do Sindicato são os responsáveis vamos ter que ser mais disciplinados agora mas isto é muito importante quando é que sai de facto a portaria de abertura de concurso para a admissão essa questão vai resolver depois no Ministério e há outra questão que é muito importante desculpe há outra questão que tem a ver efetivamente também com a questão do funcionamento e deste funcionamento da questão do sistema informático esta preocupação do sistema informático o Dr. José Tribulé disse aqui o Sr. Professor José Tribulé disse aqui há pouco uma questão que é muito preocupante é que isto pode demorar anos e vai ter que ser transferido processo a processo isso vai sobrar para quem? quem é que vai fazer esse serviço? são os funcionários e é esta situação que eu acho que é muito preocupante é que transferir os processos um a um nos tribunais é paralisar completamente o resto do serviço e é prejudicar os cidadãos e é por isso que estamos hoje a detectar o sindicato está a receber muitas queixas de funcionários que nos tribunais no front office dos tribunais têm que de facto dar explicações todos os dias aos cidadãos que ali vão com razão protestar contra esta reforma vou dar a palavra a um procurador-geral que aqui está acesso à justiça acesso à justiça boa noite em que ponto é que estamos? o ponto que estamos é que o mundo não é todo preto nem é todo branco e portanto eu encontro boas razões daquele lado como deste lado é verdade tenho que reconhecer que a justiça está em regime de serviços mínimos está está em regime de serviços mínimos? está em regime de serviços mínimos e que o sítio se está a desenvolver apesar de tudo se vai movendo de uma forma de uma forma desigual pelo país fora e no caso de Lisboa isso é patente na margem sul de uma forma em Lisboa no núcleo de Lisboa de uma outra forma e portanto isso naturalmente que para já gera desigualdade faço uma declaração de princípio e a declaração de princípio é que eu sou defensor desta reforma deste rumo um rumo que tem a ver com especialização que também quer dizer diversificação na oferta dos serviços que se podem prestar e que sempre que se discute a territorialidade da justiça não só aqui mas na França na Holanda na Bélgica na Noruega na Dinamarca enfim a tensão foi muito forte e é a tensão normal entre a centralização e a descentralização entre o interior e o litoral uma coisa é certa parece que isso é uma política geral do país não é só da justiça se neste momento fizeres uma reforma da justiça para onde devemos olhar e os estudos que temos são em Portugal não são muitos mas são os do Observatório Permanente da Justiça e dizem-nos se calhar bem penso eu que devemos olhar onde está enfim as empresas o tecido produtivo o assento demográfico onde há mais gente onde há mais litígio digamos assim então e o interior? o interior terá perdão o interior o interior tem apesar de tudo as tais eu concordo que as tais secções de proximidade enfim são o que são são uma inexistência jurídica e portanto o que trago o que trago o que trago o senhor havia de viver no interior diz ali uma senhora talvez pode ser que calhe um dia já lá trabalhei agora também 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 me é difícil intervir nesta base nesta como na outra de reduzir ordenados ou subir ordenados porque enfim descontando a demagogia política na minha opinião é a minha opinião esta reforma vai no rumo certo é a reforma que é o rumo da especialização da especialização a especialização no seu ponto de vista garante a igualdade no acesso à justiça garante garante mais do que a territorialidade exatamente como um centro de saúde no interior ou um hospital grande com diversas especialidades muito bem um hospital grande com diversas especialidades oferece diversificação qualificada de serviço embora o senhor procurador também veja que e tem sensibilidade certamente para compreender isso o que acaba de dizer que as pessoas do interior no plumes no imediato estão penalizadas com certeza mas eu reconheço que também há erros existem erros na distribuição do território é muito isso em Bragança mesmo em Lisboa eu por exemplo defendi o conselho de supermercado que defendeu que devia haver uma Lisboa Sul para reduzir o peso de Lisboa talvez a Lisboa Oeste não devesse ter cascais e oeiras porque as comunicações são mais fáceis quer dizer há muitas correções que se podiam apontar talvez se tivesse estudado o território de outra forma isso é uma questão os princípios para mim permanecem válidos especialização sindergias de conjunto por um lado e por outro lado quando diz que a justiça está nos mínimos nos serviços mínimos tem a ver também com este impasse dos sítios tem a ver com o impasse dos sítios sobretudo que reconhece que traz transtornos colapsou isto temos que ser sérios temos que ser sinceros eu não venho aqui nem a defender de um lado nem do outro a verdade é que o sítio ao contrário do que eu esperava colapsou eu esperava problemas que já tinham ocorrido em 2008 desaparecimento de processos que andaram para a Califórnia e vieram mas lá aterraram numa secção no outro ao lado etc e aquilo compôs aliás esta reforma não é nada radicalmente diferente da outra que se iniciou experimentalmente em 2008 o que a base territorial é que era outra agora viraram-se para os sítios administrativos como aconteceu também em França na última reforma e antes para as Nudes um outro tipo de território por outro lado termino termino por outro lado e portanto essa disposição é se dirigida e por outro lado não vejo qualquer problema na Holanda que os tribunais distritais absorvem os tribunais municipais mantendo competências como hoje são as instâncias locais e não vejo qualquer problema que sejam três pessoas a gerir na Holanda também são três pessoas a gerir mas não são só três pessoas a gerir para repor a verdade porque há juízes coordenadores e há procuradores coordenadores bom quem tem até um blog chamado Estado dos Sítios é o advogado Rui Maurício que tem acompanhado esta situação desde o início e que tem feito quase um tem feito um trabalho cívico no fundo de chamar a atenção e de explicitação ao cidadão comum que quiser frequentar o seu blog sobre o que está a acontecer boa noite Fátima assim é o blog existe desde 2010 não é uma realidade nova não foi criada agora com o CRAS já tinha o nome de Estado de Sítios não estava sequer a adivinhar estava muito longe desta realidade essa minha iniciativa tem um objetivo que é ajudar os meus colegas advogados prioritariamente esses porque é esses que trabalham com o meu domínio de saber a dar ajuda para fazer dar a sequência necessária ao caminho da tecnologia que se tem vindo a fazer na justiça dá e quais são as principais preocupações a Bustonária já aqui nombrou algumas as principais preocupações eu gostaria já agora aproveitar e dizer aqui também por aqui um ponto de situação que nós estamos aqui a falar muito de justiça e dos processos e do sistema e dos funcionários e dos dos mestrados dos advogados e dos 3 milhões e meio de processos mas são 3 milhões e meio de problemas que as pessoas levaram para a justiça a justiça é isso as pessoas vêm para os tribunais porque têm um problema ninguém acorda de manhã e levianamente vai para um tribunal portanto esses problemas estão adiados esses problemas a justiça sempre foi lenta sempre vai sempre será lenta vão demorar muito mais tempo que o crasso dos sítios eu posso dar exemplos muitos de coisas que estão a acontecer no real quando o Sr. Secretário de Estado diz que os processos não desapareceram eu quero acreditar que não desapareceram mas eu tinha 180 processos nos meus sítios e tenho 122 processos nos meus sítios onde é que estão os outros porventura o Sr. Secretário de Estado amanhã vai-me ajudar à procura dos outros porque eu não sei onde é que eles estão eu preciso de os tramitar eu preciso de cumprir os meus prazos e o Sr. Secretário de Estado amanhã vai ter aqui a ajuda de um novo muito bem Sr. Secretário assessor informático mas o meu gabinete está aberto a toda e qualquer pessoa deste país com todo o respeito com todo o respeito que merece enquanto representante até do Estado enquanto representante do Estado isso não me parece que seja uma afirmação séria não vai ajudar ninguém no escritório de ninguém peço desculpa peço desculpa o Sr. falará sobre a sua postura em relação aos problemas eu falo sobre a minha se não se importa eu estou a dizer-lhe aqui que amanhã eu vou recorrer eu vou recorrer mas o Sr. deve aproveitar o Sr. Secretário já está a dizer que amanhã eu o recebo eu vou recorrer o Sr. Secretário no gabinete os advogados os advogados sempre trabalharam sem a ajuda de ninguém vão continuar a trabalhar ah o Sr. não quer ajuda já percebi não é não quer ajuda não é não quer ajuda não vamos falar assim porque esse não é um tipo de conversa que nos leva a lado nenhum o que acontece é que o sistema não permite aos advogados praticar os atos cumprir os seus prazos o Ministério da Justiça avançou com um comunicado em que indicam um caminho para o chamado justo impedimento que é os advogados alegarem que não podem entregar nos sítios e portanto podem socorrer das outras vias supletivas para entregar as peças em papel muito bem eu pergunto ao Estado quem é que paga os selos os correios os envelopes o papel que nós vamos ter que entregar nos tribunais porque temos que ter isto também presente o regulamento das custas judiciais que foi aprovado em 2006 aumentou exponencialmente o custo de recorrer à justiça mas como disse a senhora bastonária há pouco aqui as custas judiciais tinham uma redução quando havia tramitação eletrónica o processo civil em setembro de 2013 terminou com isso portanto a justiça está muito mais cara não sou eu enquanto advogado que vou pagar os custos são os nossos clientes as pessoas que recorrem à justiça pergunto isto é justo quem partiu a loiça quem partiu a loiça que arranja está aí uma senhora advogada atrás que me pediu a palavra porque ela quer dizer justamente que teve agora a aceder aos sítios à plataforma informática e queria-me dizer o que me fez sinal boa noite que eu há pouco ouvi o senhor secretário de Estado com todo o respeito por ele e a senhora juiz-presidente do tribunal da Tomarca de Lisboa Oeste peço desculpa eu não estou habituada faz sua boa minha senhora estar com uma informação que eventualmente o sítio já estaria a funcionar regularmente e eu com curiosidade peguei no meu tablet e fui ver se de facto estava e alguns dos processos que eu hoje durante a tarde conseguia consultar neste momento desapareceram nem sequer consulta se pode ter portanto eu penso que isto mas qual é a informação que lhe expõe aí o que é que diz quando tenta consultar diz mesmo que não está sequer disponível para consulta não está disponível para consulta sequer coisa que até há poucas horas atrás nós ainda conseguíamos fazer consultar alguns porque a entrega eletrónica está completamente o ministro Leitão dá-me só licença para dizer duas coisas dou já a seguir o ministro Leitão rapidamente bom muito obrigado eu só queria pôr em questão esta que eu considero uma falácia da especialização e dizer que a meu ver esta reforma está desde o início inquinada desde logo porque começa com o mau princípio e depois faz uma execução péssima o mau princípio é logo recorrer à conformação distrital que é gerar a maior confusão até em termos constitucionais porque se bem se recordam o primeiro ministro mandou abolir os governadores civis funcionava a nível distrital e portanto acabamos com o último resquício dos distritos que a constituição mandava extinguir acontece que pura e simplesmente agora este mapa judiciário ou arrepio de tudo voltou ao distrito e voltou ao distrito estabelecendo uma confusão gigantesca até põe problemas constitucionais porque a constituição diz que deve haver tribunais de comarca e os tribunais de comarca nunca foram os tribunais de distrito e a verdade o que se verifica em casos como a situação do tribunal de Lisboa Oeste nós temos um tribunal de Lisboa Oeste que abrange uma infinidade de municípios que vão desde Sintra Mafra Cascais Oeiras e Amadora portanto ou seja um milhão de pessoas aqui metidas geridas num único tribunal quando estão dispersas por inúmeras câmaras isto não faz sentido absolutamente muito bem tem que terminar deixe-me só concluir com isto porque a especialização é muito importante a especialização gerou pura e simplesmente isto em primeiro lugar não há especialização quando os juízes foram sujeitos ao maior movimento judicial desde sempre e não tiveram qualquer formação e foram colocados em tribunais completamente novos e portanto em relação a isto a especialização desapareceu em segundo lugar um caso de especialização o Algarve que tem um tribunal de comércio em Olhão antes todos os tribunais tratavam de situações de comércio agora os cidadãos do Algarve têm que se colocar Olhão para tratar das questões de comércio que sentido alguém que tem um processo de insolvência por exemplo tem que fazer 120 km de Algezur até Olhão para tratar do seu processo para que o magistrado esteja mais especializado quando ele acabou de ser colocado lá desde o início isto para mim como eu já disse é a montanha realmente a sentença pode ser enfim de melhor qualidade ou não com certeza mas à custa de quê? à custa da deslocação todos os cidadãos de sítio senhora bastonária eu antes de mais gostava de mostrar também para os telespectadores mais fotografias mais fotografias é sempre um bom exemplo isto são os tribunais aqui que o senhor secretário de estado defende são os tais módulos ou contentores na minha linguagem eu não defendo isso aqui isto é em Lourdes eu constatei são situações temporárias novamente temporárias vamos ver em Portugal só temporárias já expliquei é sempre tudo definitivamente temporário não isso era o que se passava antes mas dizia eu dizia eu Fátima é preciso aqui também desmontar um pouco aquilo que tem sido o discurso do ministério da justiça o ministério da justiça já agora o senhor secretário de estado que reclama tanta elevação mas elevação não deriva do tom que se usa a elevação é resulta da verdade do discurso exatamente não há um discurso com elevação se não for um discurso de verdade eu só falo verdade e isso e isso não bate um palmo porque temos tempo e muitas vezes o tom que tem sido utilizado sobretudo por advogados até da plateia resulta muito da falta de verdade do discurso do ministério da justiça como lhe referi houve alturas em que eu julguei como bastonária da ordem dos advogados que estava em causa a sanidade mental da bastonária de todos os advogados porque havia milhares de e-mails a chegarem à ordem dos advogados denunciando que não conseguiam tramitar os processos e em simultâneo havia comunicados do ministério da justiça em entrevista nas televisões a afirmar-se que os tribunais funcionavam plenamente dito isto em relação aos pilares desta reforma vamos nos abstrair agora dos sítios pilares desta reforma segundo o ministério da justiça justiça de proximidade justiça especializada e portanto a grande mais-valia para o cidadão e para as empresas que são os utentes da justiça deriva disto justiça de proximidade Fátima a proximidade começa desde logo pela proximidade geográfica isto é elementar que qualquer pessoa consegue compreender e portanto podemos dizer assim bem a justiça especializada vem imprimir uma maior eficiência que justifica o afastamento do cidadão dos tribunais agora não me falem em justiça de proximidade quando os cidadãos tinham o seu tribunal na sede do seu concelho e agora se tem que deslocar muitas vezes à capital de justiça especializada ó Fátima é um segundo justiça especializada não há especialização porque não existem juízes especializados não lhes foi dada a formação o exemplo paradigmático é por exemplo a juiz que a esposa do doutor Menezes Leitão que esteve sempre a fazer processo declarativo e que agora foi colocada num tribunal especializado de executivo outros exemplos imensos exemplos de juízes que estavam a fazer crime e agora foram a fazer família menores de juízes que estavam em tribunais cíveis e estão agora em instâncias criminais não há uma justiça especializada porque quem adniste a justiça são os juízes não são as placas que lá colocamos não é pelo facto de lá se colocar aqui há um tribunal especializado de família e menores que ali se vai administrar uma justiça especializada e essa é a grande fraude desta forma como é que fica o seu município muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o meu município e concretamente em relação ao tribunal do meu município o meu município morreu aliás o tribunal do meu município morreu com esta reforma judiciária falámos muito em relação a justiça de proximidade e eu gostaria porque já aqui os meus colegas do Dr. José Luís Carneiro do Baião e o Dr. Américo já falaram sobre algumas questões relacionadas com os tribunais do interior e eu gostaria que percebesse que na minha função de Presidente de Câmara vou ter porque já tive a oportunidade de ter contactos com munícipes que não têm disponibilidade económica para se deslocarem no nosso caso para Viseu 65 km e também para Lamego 35 km dependendo enfim das ações que estão em causa eu vou dar obviamente a morada da Senhora Ministra para que essas pessoas peçam efetivamente alguma ajuda para se deslocarem nas ações que possam ter com a justiça também gostaria que percebesse o seguinte uma pessoa que tem dificuldades económicas e que porventura necessita de meter uma ação porque se sente perjudicado de algum modo e que não tem condição económica para deslocar testemunhas para Viseu ou para Lamego e que pensa duas vezes porque ao deslocar essas testemunhas embora possa ter eventualmente alguma ajuda terá sempre que compartilhar essas deslocações das testemunhas concretamente para Lamego por exemplo e que eventualmente terão que esperar para de tarde terão que almoçar lá e a pessoa pensa assim ora bem eu vou tenho necessidade de interpor uma ação mas vou ter que pagar as testemunhas para se deslocar e provavelmente vou ter que me deslocar também os advogados portanto provavelmente esta pessoa não tem condição económica para interpor essa ação significa isto concretamente que prevalecerá a partir de agora a lei de mais forte sobre o mais fraco muito bem é isso que me parece que vai acontecer tenho que juntar outros testemunhos ao Tarca de São João da Pesqueira que está aí já lhe dou depois a última palavra para o senhor se fechar Estado obrigada eu trouxe aqui um mapazinho só porque aquilo que realçou deste processo todo foi a falta falta de audição ninguém nos quis ouvir a senhora ministra o senhor secretário de Estado disse que as suas portas estavam abertas sempre sempre pronto mas até hoje estiveram fechadas muitas comunicações foram enviadas muitas propostas foram enviadas e nenhumas as suas do seu o Ministério da Justiça nenhuma obteve resposta não conseguiram negociar nem fazer prevalecer as vossas ideias nenhuma nenhumas ideias prevaleceram mas aquilo que mais aflige a nossa população é este é que não tem conhecimento nenhum do território nós temos sedes de conselho e freguesias que distam desta sede de conselho nomeadamente aqui Valdevila uma freguesia que para que as pessoas possam ir a Moimenta da Beira demora uma hora e catorze minutos para Vila Real uma hora e trinta para Vila Real desculpe não para Lamego uma hora e treze minutos e se quiserem ir para Viseu uma hora e cinquenta de carro por transporte público portanto o problema principal é o problema financeiro não é o problema financeiro doutor José Lascarano bom como se consegue vislumbrar nas declarações que foram feitas eu tinha aqui dezenas de declarações de várias autarcas do país cada uma relatando factos que nos confrontam com o sentimento de injustiça e de imoralidade do Estado em relação ao país à nação portuguesa ao conjunto de cidadãos que fazem parte deste país e pronto eu julgo que a gênese de tudo isto tem a ver com a visão que temos do país disse o senhor que está citado e bem disseram que outros intervenientes o senhor procurador com muita sensateza e com muito equilíbrio nas palavras que nos dirigiu a nós também aos autarcas é evidente que nós entendemos todos que é preciso garantir talvez maior qualidade e essa maior qualidade resulta também de uma relativa especialização todavia essa eficiência como aqui já foi dito não pode significar a denegação de justiça às pessoas às populações mas é isso que acontece senhor secretário de Estado hoje com esta extinção de tribunais estima-se em cerca de meio milhão de pessoas que ficam afastadas ou com maiores dificuldades para acederem à justiça cerca de meio milhão de pessoas que ficam afastadas da justiça e pelas razões que estão aqui a ser invocadas razões económicas que sobretudo estávamos a falar de cidadãos senhor secretário de Estado que não tem transporte particular e também não tem transporte público que tem 300 euros 350 euros de rendimento mensal e que tem que pagar 100 euros de táxi para se deslocar de uma vez à administração da justiça ao tribunal mais próximo é disso que nós estamos a falar o que é que isso significa significa que estamos a caminhar a passos largos para o estado de natureza e a denegar o estado de direito às comunidades locais senhor secretário de Estado eu vou lhe relatar desculpa tenho que terminar José Luís Carneiro senhor secretário de Estado desculpe mas não pode dizer impunemente esse tipo de coisas senhor secretário de Estado quando houve um autarca houve as comunidades locais senhor secretário de Estado eu vou lhe transmitir uma carta do presidente da Câmara de Valongo que mandou uma mensagem a propósito do pedido de audiência que tem no Ministério da Justiça há um ano e meio nunca foi recebido o presidente da Câmara de Valongo eu deixo-me dar outro exemplo senhor secretário de Estado é um exemplo muito importante Mursa Mursa sim o presidente da Câmara de José Maria Costa pediu-me que transmitisse o seguinte a Câmara Municipal se deu um terreno ao Ministério da Justiça por 500 mil euros construiu-se um tribunal novo por 2 milhões e meio de euros atualmente quem construiu o tribunal? o Ministério da Justiça e este Ministério da Justiça? o Ministério da Justiça o senhor secretário de Estado que eu saiba esta gestão o senhor secretário de Estado que eu saiba há um Ministério da Justiça independentemente daqueles que desempenham funções governativas momentaneamente há o serviço do cidadão há o Ministério da Justiça para Chaves para Vila Real e mais uma vez o presidente da Câmara diz o seguinte população idosa sem recursos sem transporte e o tribunal e os 2 milhões e meio vai ser o quê? um albergue? um hostel? não, não esse tribunal 2 milhões e meio é encerrado e em Vila Real estão os contentores reparem nesta contradição importante muito bem há um senhor ali atrás que me faz imensas sinaléticas uma frase e depois passo para o secretário de Estado termina João Luís Carneiro só para irem dentro do microfone porque a Berta Nunes da Alfândega da Fé não perdoaria se eu não desse conta da sua mensagem para o senhor secretário de Estado os transportes para uma cidade de Bragança são transportes públicos e só existem só existe a possibilidade de irem de manhã ou de tarde porque não há transporte para quem não tem carro próprio o que terá muitas das vezes que pagar o táxi com recursos ínfimos destas populações e destas comunidades já se percebeu que vai haver muito menos processos nos tribunais no interior faz favor muito obrigado o senhor é advogado sou advogado desde 1983 faz agora e o que nos quer dizer tem que ser rápido rapidamente 3 milhões e meio de processos significa pelo menos 7 milhões de pessoas os tais que estão desaparecidos ou que estão escondidos não podemos mexer neles não há hipótese nenhuma são 80 milhões de documentos são 120 mil milhões de atos processuais que está para trás quanto à reforma que querem fazer e que fizeram e que implementaram nós temos situações a reforma tem que ser feita muito bem há tribunais que se calhar têm que ser revistos há situações que têm que ser revistas mas temos que olhar para as situações concretas deixe-me só dizer isto Matosinhos Matosinhos tem 12 ou 13 salas de audiências tem um movimento enorme processual a Maia tem um movimento enorme processual tudo o que são processos criminais graves passaram para o Tribunal de Vila de Conte que tem quantas salas de audiências três duas médias e uma pequenina vai haver-me descontentor deixe-me só dizer deixe-me só dizer isto tenho que terminar que eu tenho que dar a palavra para o Estado deixe-me só dizer isto o que fizeram o que fizeram obviamente que é crime obviamente e por isso a Ordem dos Advogados andou bem ao apresentar a participação criminal a solução agora para isto que ainda não falamos dela esta noite só dar-lhe a solução porque me parece que era fundamental como é que reage ao facto da Ordem dos Advogados ter colocado um processo de crime ao Governo neste caso ao Estado não comento não comento essa iniciativa essa iniciativa não merece absolutamente nenhum comentário não tenho palavras para comentar mas deixe-me ir àquilo que interessa aqui que é a desmistificação da proximidade e da especialização eu compreendo nomeadamente o que disse o Sr. Presidente da Câmara de Baião que para além de mais é uma terra que eu conheço muito bem porque eu próprio nasci fui criado no Entador e Minho e portanto pertencemos nós estamos sob jurisdição do mesmo Tribunal de Comarca conheço muito bem Baião e é uma terra muito bonita e não é isto que isto tem mas neste caso o que interessa agora é porque as populações vão eu percebo o caderno eu percebo eu percebo o caderno reivindicativo que o Sr. Presidente aqui trouxe até porque até porque tem responsabilidades políticas enfim que são públicas e portanto eu compreendo-as e compreendo perfeitamente a lógica do que lhe apresentou agora as pessoas estão a esquecer estão a fazer a contabilização das assistências diretamente para as sedes dos tribunais esquecem a assistência das secções de proximidade e as secções de proximidade de facto não são uma coisa qualquer que ali foi criada de improviso é que nas secções de proximidade podem ser praticados atos podem ser entregues as peças há uma série de coisas que podem fazer nas secções de proximidade e até algumas que a lei já prevê algumas até nove em que já tem um regime especial consagrado e podem lá ser feitos julgamentos e o Sr. Juiz Presidente pode liberar o Sr. Juiz Presidente pode decidir fazer julgamentos onde muito bem entendendo da sua comarca desde que reúna os órgãos de gestão observado o que está escrito na lei outra coisa muito importante é que toda a gente criticou aqui a especialização e a proximidade que é uma coisa que me custa tremendamente a compreender e esquecer uma outra vertente importante da reforma que é o escrutínio que é a verdadeira revolução entendida no sentido positivo da expressão de mentalidades que por efeito de lei com certeza nós vamos ter no funcionamento dos tribunais vai começar a funcionar um regime onde se prevê que os senhores magistrados tenham objetivos de curto médio e longo prazo sejam avaliados em função desses objetivos eu não estou a brincar minha cara senhora ou meu caro senhor não sei está escrito na lei e nós estamos no Estado de Direito Sistema de Avaliação dos Magistrados não existia já? Não existia nestes termos não existia existia já por acaso o Conselho Consultivo das Comargas podem-me dizer se já existia quem seria? Portanto os magistrados vão ser avaliados em função do seu desempenho eu tenho que dar no instante aqui a palavra ao juiz desembargador que está a presidir à Direção-Geral da Administração de Justiça Pedro Lima Gonçalves em comissão portanto é juiz desembargador de carreira e que me pediu a palavra justamente certamente para avaliar tudo aquilo eu participei desde o início na reforma e há aqui algumas coisas que não podia deixar de passar porque não foi esse o pressuposto eu ouço falar na inconstitucionalidade por causa da extinção dos distritos a questão não se coloca neste ponto porque ninguém reinventou os distritos o que se fez foi o território que é hoje o distrito é utilizado para a justiça como uma comarca que são coisas diferentes a justiça teve sempre comarcas diversas dos municípios quando hoje se fala que há vários municípios que estão numa comarca já existia antes de 1 de setembro é isso que as pessoas se esquecem e há aqui outras coisas que se vão dizendo aqui que eu confesso que tenho alguma incompreensão porque estive com algumas das pessoas e não percebo o que é que elas dizem hoje quando dizem que São João da Pesqueira não foi recebida no Ministério da Justiça é falso é falso aliás foi pelas dificuldades de São João da Pesqueira e de Mondino de Basto por exemplo que a lei prevê prevê que preferencialmente em nove sítios destes locais foi na discussão com o Presidente da Câmara de Mondino de Basto que nós chegámos a esta conclusão que era preciso que era preciso dar preferência a estes locais em que os juízes preferencialmente vão lá fazer os julgamentos e relativamente aos outros pontos da comarca é uma questão da leitura da lei portanto foi tudo incorporado a essas opiniões foram ouvidas as sensibilidades Sra. Bastonária muito rapidamente muito rapidamente só para perguntar ao Sr. Secretário do Estado se já estão fixados os tais objetivos e o sistema de avaliação para os juízes se já foram publicados em vigor os juízes já sabem quais são os objetivos que têm é uma pergunta direta frontal direta? não os objetivos no primeiro ano da implementação da reforma não há objetivos ou seja a grande bandeira desta reforma são os objetivos mas eles ainda não foram fixados se não há um quadro anterior para comparar não o Sr. Secretário do Estado afirmou aqui aos portugueses que um dos pilares da reforma era exatamente avaliação mas afinal não há objetivos fixados desculpe lá só para pôr aqui um ponto os seus magistrados sempre foram avaliados sempre foram avaliados eu estou a falar eu só estou a dizer claramente e é bom que isto passe claramente para os portugueses o Sr. Secretário do Estado desculpe o Sr. Secretário do Estado o Sr. é que me interrompeu a mim que era eu que estava a falar então faz favor tem que terminar já perguntou a Sra. Bastonária Fátima só uma outra questão que é muito importante nós não podemos dizer que há uma maior oferta de justiça quando há denegação de justiça tem que terminar não pode ser muito bem a Sra. Juíza Presidente também disse que os magistrados sempre foram avaliados e essa questão está em estado os Srs. Mastrados sempre foram avaliados sempre foram avaliados então agora já não tenho tempo já não tenho tempo é que eu queria três ou quatro três questões que gostava eu cedo o meu tempo eu cedo o meu tempo eu gostaria de levar não há mais tempo acabou eu vou terminar Sra. Juíza Presidente imagino que essas palmas sejam para mim não é? queria apenas dizer três coisas não vou explicar porque é que os processos estão naquelas fotografias espalhados mas apenas aliás vou explicar há processos que seguiram os magistrados para os tribunais onde eles foram são os processos atribuídos esses processos não estão no chão estão arrumados há processos que em virtude da movimentação dos juízes foram redistribuídos ou melhor ainda não foram serão redistribuídos e portanto e portanto estão à espera disso acho que era no estacionamento do tribunal se me deixarem acabar é apenas três questões esses processos são 50% dos processos do país é evidente que esta situação não se pode prolongar eu digo que os tribunais estão a assegurar tudo o que é urgente e mais do que isso mas em qualquer caso isto não se pode prolongar e a terceira questão era? e no fundo é dizer que realmente eu lembro-me de uma imagem do professor Tribolé que é um grande engarrafamento numa cidade ora quando há um grande engarrafamento penso que não se justo buzinar não ajuda discutir com os outros condutores também não o que é importante é que tentemos todos resolver este problema penso que os senhores juízes muito bem e uma última questão tenho que terminar tenho todas as buzinas em cima de um porque ultrapassei o tempo em cinco minutos há apenas uma última questão uma coisa muito breve é que o Sítios e este problema do Sítios é um problema agudo e por isso merece esta atenção toda e também mediática a carência de funcionários é um problema crónico e que portanto não tem merecido essa atenção eu espero que realmente isso seja também e mais uma questão tenho que terminar é que eu não consigo os técnicos do ICFES perguntam ao senhor secretário não estão a trabalhar de noite nos espaços de publicidade talvez seja por isso que o Sítios não tem mas o senhor é que lhe deu o tempo à juíza presidente não fui eu só para o convite porque eu acho que é importante tem que terminar uma frase uma frase há aqui uma ideia que é muito importante que toda a gente interiorize nós repito novamente nós conhecemos os problemas com que estamos a lidar nós não estamos a improvisar nós sabemos que temos as soluções para resolver nós precisamos de tempo e o tempo e o tempo é o curto prazo nós vamos ter soluções muito bem e quero deixar aqui uma mensagem de confiança e de encorajamento para todos embora como diz o professor Triboli neste momento é o engarrafamento na justiça não vale a pena buzinar também já aqui foi dito pela juíza presidente manter a calma e sobretudo usar a cabeça para se perceber como é que se vai desbloquear os sítios e portanto também a justiça portuguesa para que os processos a morosidade dos processos não seja ainda muito maior muito obrigada a todos por terem vindo advogados procuradores funcionários judiciais todos juntos aqui estivemos senhor Sr. Estado muito obrigada pela disponibilidade não é fácil eu reconheço e tiro-lhe o chapéu porque era mais fácil dizer que não vinha e que não comparecia este debate de maneira que eu fico grata porque é sempre útil ter o governo para questionar nos debates no prós e contras muito obrigada boa noite até para a semana tchau tchau